Daqui a pouquinho vai acontecer uma caminhada no bairro Paranapungá pedindo a paz no trânsito. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, essa caminhada em alusão à paz no trânsito vai começar daqui a pouco aqui no bairro Paranapungá. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o professor Rodrigo Oliveira. Professor, o objetivo é realmente pedir a paz no trânsito? Realmente é pedir a paz no trânsito, essa conscientização. Então, nessa caminhada tem esse objetivo até mesmo porque os idosos, as populações estão caminhando aí que precisam. E muitas das vezes os motoristas não respeitam as faixas de pedestre, os motoqueiros passam correndo, não param. Você vê, aqui no bairro tem várias placas de par, infelizmente alguns não respeitam. Então, essa caminhada tem esse objetivo e durante a caminhada nós vamos estar entregando alguns panfletos de conscientização da paz no trânsito. Que é o tema do Maio Amarelo de 2024. Quem é que vai participar dessa caminhada? São grupos, chamamos de Grupo de Atividade Física, Saúde e Movimento, que é para o grupo do Ipemulti, da Prefeitura da Saúde. E também convido a população, aqueles que moram aqui perto, até mesmo no bairro, a concentrarmos às sete horas, a saída daqui a pouco às sete e meia. E no final dessa caminhada nós vamos fazer um café da manhã compartilhado, café da manhã saudável, com todo o apoio aí da equipe, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, uma equipe muito boa. O senhor falou o horário aí para o pessoal estar vindo para cá, mas e o ponto de encontro? O ponto de encontro é no centro comunitário Paranapungá. É bem conhecido, né? Tem um campo aqui, é o logo ao lado, já vai estar vendo ali a movimentação da nossa equipe. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Então, Taiana, daqui a pouco, né, essa caminhada ainda em alusão ao Maio Amarelo pedindo a paz no trânsito. Volto contigo nos estúdios.